Olá, esse é o programa Sociedade Solidária, um fórum para o diálogo sobre os desafios do Brasil, uma iniciativa da LBV. Na edição de hoje, nós falamos sobre o envelhecimento da população, um fenômeno que ocorre no mundo todo e aqui no Brasil também de forma acelerada. Para conversar conosco sobre este tema, recebemos um especialista, Dr. Fernando Binhardi. Ele é coordenador do Centro de Estudos do Envelhecimento da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. É também médico miopata, gerontólogo e psicoterapeuta. Vai compartilhar conosco a sua experiência nesse assunto. Bom, primeiramente agradecemos em nome da LBV pela presença do doutor aqui hoje. Seja sempre muito bem-vindo a esta casa. Eu que agradeço a oportunidade, Daniel, tanto a você quanto a LBV. Bom, para começar, eu queria que o senhor falasse então a respeito desse fenômeno global do aumento da expectativa de vida. É uma conquista para todos os países. Aqui no Brasil, como é que nós estamos com relação a isso? Até fazendo uma comparação internacional? Será que a gente tem conseguido também avançar nesses números que mostram um pouco da qualidade de vida no mesmo ritmo, por exemplo, que outros países considerados mais avançados? O fenômeno de ganhar 20 ou, em algumas situações, até 30 anos de vida, na Europa, aconteceu ao longo de 100 anos. No Brasil, em menos de 30. O que significa que a nossa sociedade, em todos os seus níveis, não teve oportunidade de se preparar para isso? Do ponto de vista prático, eu costumo dizer que a humanidade precisou de vários séculos para aprender a manter bebês vivos. Quando eu era aluno de medicina, eu me formei em 1980, então, vamos dizer, nos anos 70, o grande problema da medicina era a mortalidade infantil. Hoje não é mais um problema, longe disso. E o nosso grande desafio é assim, o que fazer com essa população que passa a ter algumas décadas de vidas, de vida a mais? Então, uma das coisas que a gente costuma comentar com familiares ou mesmo com a pessoa que se percebe adentrando a maturidade, é que a gente precisa levar em conta a perspectiva do cuidador. Todos nós, em maior ou menor grau, vamos nos tornar mais vulneráveis. Vamos fazer de tudo para que essa vulnerabilidade seja a menor possível. Aliás, foi isso um dos mais importantes resultados dessa pesquisa que nós fizemos na Universidade Federal de São Paulo, no Centro de Estudos do Envelhecimento, ao longo dos últimos 20 anos, onde acompanhamos 1.700 idosos recenseados no bairro onde fica a universidade, aqui em São Paulo, que é a Vila Clementino. E o principal, não sei se descoberta seria a palavra, mas a principal constatação é que envelhece bem aquele idoso que é capaz de manter capacidade funcional. E daí, o mais importante, o que corrói a capacidade funcional? É a doença doença crônica. Entendendo por doença crônica todas essas famosas, tipo hipertensão arterial, diabetes, depressão, que são doenças extremamente prevalentes e que são resultado do estilo de vida. Então, uma pessoa pode se precaver em relação a essas situações revendo, primeiro reconhecendo e revendo o seu estilo de vida. Então, esse é o nosso grande enfoque. A gente acabou precisando adotar um modelo ampliado de ser humano, um modelo exclusivamente mecânico de ser humano ou biológico, não era suficiente para estudar o envelhecimento. Por isso que nós tivemos que adotar um modelo quântico de homem que reconhece o ser humano na sua multidimensionalidade, tanto física quanto metabólica, vital, mental e supramental ou espiritual. E aí percebemos, especialmente na maturidade, como é importante a atividade espiritual do idoso. Então, dar oportunidade ao idoso de se reconectar com essa esfera espiritual e um recurso bastante bem estudado e reconhecido pela neurociência é o recurso da meditação. Então, a gente chegou a fazer ensaios clínicos com isso, utilizando exclusivamente a meditação como única intervenção diferente. E observamos que o idoso que medita é capaz de deixar de ter doenças crônicas, deixar de ser hipertenso, deixar de ser diabético, deixar de ser deprimido e assim por diante. E isso não acontece de maneira mágica, isso acontece na medida que uma série de eventos cascateiam desde a dimensão espiritual. Então, a esfera mental sofre uma transformação, essa pessoa muda de atitude mental, muda de postura física, foi um achado que causou grande surpresa para a gente. Muda a qualidade do sono, muda a qualidade da respiração, as escolhas alimentares espontaneamente mudam e essas pessoas, após todas essas mudanças, deixam de ser hipertensas, diabéticas, etc. E é interessante o senhor apontar os resultados dessas pesquisas, até porque quando falamos sobre o envelhecimento da população do ponto de vista social, e aqui já o fizemos diversas vezes no Sociedade Solidária, é muito comum entrarmos nesse debate sobre a questão da renda previdenciária ou a questão da saúde na perspectiva da doença mesmo, como o acesso a medicamentos, tratamentos sofisticados que esse fenômeno social impõe. Mas, por outro lado, práticas como, por exemplo, o senhor ressaltava a questão da meditação, elas podem se revelar também eficientes do ponto de vista até de uma política pública de saúde. A Legião da Boa Vontade, ela tem já há muitas décadas um amplo trabalho voltado para a população da terceira idade, possui hoje três lares para idosos e também programas de convivência em 70 cidades em todo o território nacional e essa questão da espiritualidade ecumênica, entendido não como uma prática religiosa, mas respeitando a vivência de cada pessoa, a sua própria origem, suas próprias tradições, tem se revelado mesmo como uma prática eficaz para conseguir garantir a qualidade de vida dessa população. O que é diferente de você tratar de uma política como se fosse religiosa, né? Falar sobre a espiritualidade nessa perspectiva ecumênica, por exemplo, como fazemos aqui, é algo que é pertencente ou pode ser trabalhado por pessoas de todas as filosofias de vida? Sim, com certeza. Inclusive existem estudos, principalmente da Duke University, nos Estados Unidos, onde se evidencia claramente o benefício da atitude religiosa da pessoa em geral e em particular da pessoa nessa fase da maturidade. A gente está caminhando por uma demografia onde cerca de um terço da população vai ter mais que 60 anos. Sim. Então, assim, você pensar que 60, né? Que um terço da população vai ser, aspas, aposentada, ou seja... Tem que pensar em modelos também novos, digamos assim, no cuidado da população da terceira idade. Então, eu acho que a gente tem uma perspectiva de uma nova sociedade, né? Onde a pessoa nessa fase da maturidade possa continuar contribuindo com a sua sabedoria. A gente costuma dizer que envelhece bem a pessoa que, ao longo da vida, acumulou sabedoria para administrar na maturidade a inexorável queda da vitalidade. Bom, e é justamente sobre esse processo de envelhecimento encarado de uma forma mais ampla. Pensar a terceira idade não somente para aqueles que têm 60 anos, mas até como uma ação que deve ser pensada desde a infância, é que a gente fala no próximo bloco. O programa Sociedade Solidária entrevista o doutor Fernando Binhardi, coordenador do Centro de Estudos do Envelhecimento da Unifesp. Vamos agora para um breve intervalo e já voltamos. Música 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 Música